Hospitais públicos e particulares vão ser obrigados a fiscalizar regras sanitárias e padrões de atendimento por meio dos núcleos de segurança do paciente. O objetivo é prevenir e reduzir a incidência de erros durante o atendimento e a internação. O Programa Nacional de Segurança do Paciente quer evitar os casos em que, por exemplo, um alimento é injetado na veia de um paciente no lugar de um remédio ou situações em que um membro do corpo é operado por engano. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, de cada mil pacientes atendidos em hospitais, 76 sofrem um desses chamados eventos adversos. O programa estabelece que essas ocorrências deverão ser obrigatoriamente comunicadas às autoridades de saúde. É uma regra que obriga os hospitais, se quiserem funcionar como hospitais, a terem um núcleo de segurança do paciente dentro do hospital. Ou seja, profissionais que cuidem da segurança do paciente, da entrada até todos os procedimentos a saída desse paciente dentro do hospital. O Ministério da Saúde também está colocando em consulta pública seis normas que devem ser observadas nos hospitais e que orientam sobre a higiene das mãos, os procedimentos de segurança em cirurgia, como conferir se as compressas usadas na operação foram retiradas, os cuidados com a posição do paciente no leito para evitar feridas na pele, as chamadas úlceras por pressão, a identificação do paciente, a prevenção de quedas e o uso de medicamentos. Os hospitais vão ter quatro meses para criar os núcleos de segurança do paciente. Os centros de saúde que não cumprirem a norma podem ter a autorização de funcionamento cancelada. Os núcleos vão aplicar e fiscalizar regras sanitárias e padrões de atendimento para evitar falhas de assistência. Esse núcleo funciona com um conjunto de profissionais que organizam, pega os seis protocolos nacionais e transforma em regras a serem cumpridas dentro do hospital. Coloca profissionais que durante todo o dia visitem os locais do hospital, vê se as regras estão sendo cumpridas ou não.